Olá meus amores, tudo bem? Hoje estou em um lugar diferente aqui em cima da cama para gravar um vídeo para vocês, para mostrar para vocês a minha nova aquisição para me ajudar nos vídeos, nas fotos, no meu trabalho, que é a minha nova ring light. Olha aqui, e vou dizer também porque eu comprei uma nova ring light, se eu tenho essa aqui inclusive que eu estou usando, e vou fazer um unboxing com vocês porque eu ainda não tirei ela aqui da embalagem, da caixa, eu só abri e olhei, mas eu não liguei, eu não sei, nada, não montei nem nada. Então vamos fazer isso aqui juntinhos, eu vou abrir a caixa aqui e já vou mostrar para vocês como ela vem, toda certinha, numa almofadinha para vocês, e aí depois eu monto e mostro para vocês montadinha, e a gente bate um papo e começa, e eu vou dizer o porquê que eu decidi comprar uma outra ring light. Bom, então essa é a ring light que eu comprei, tá? É da marca Klairs Vogue, que é uma marca de acessórios de maquiagem, né? Esponja, pincéis, entre várias outras coisas. Ela é esse modelo aqui, QB digital ring light, RL002, tá? E ela vem nessa caixinha aqui, tem todas as informações de voltagem, a potência e tudo mais, a quantidade de LEDs e tudo mais, todas as informações da empresa, né? Saque, validade, a origem, né? Quem é que fabricou, enfim, todas as informações na caixa, eu achei isso muito bacana. Agora vamos puxar aqui, gente, que ela vem dentro dessa bolsa aqui, como todas, né? Peraí, deixa eu puxar. Gente, ela é super pesada, então assim, a primeira comparação que eu vou fazer dessa, com essa aqui que eu tenho, que eu comprei no Mercado Livre, que tem vídeo aqui no canal, eu vou deixar o link no box de informação pra vocês poderem assistir quando eu fiz o vídeo, quando eu comprei essa ring light, tá? Então assim, a diferença grotesca que eu já vi já no início, foi quando eu peguei a caixa. A caixa é super pesada. Essa daqui, quando a ring light chegou aqui, a caixa chegou aqui, eu peguei a caixa e falei, nossa, que leve. É super leve, tá? Então, esse já foi um diferencial que eu vi já na... Já foi a primeira diferença, assim, que eu vi, né? Foi o peso. Bom, aí ela vem assim. Esse plástico bolha aqui, ó, vem protegendo a ring aqui, né? Que tá com os LEDs pra baixo. Aí aqui tem essa... Deve ser instrução pra montar, manual de instrução. Aí tem o QR Code aqui, que com certeza, se eu colocar aqui, vai aparecer um videozinho pra me ensinar, né? Ou falando sobre a ring, ok? E é isso. Aí aqui tem mais... Mais um folheto informativo. Ah, aqui, ó. Aqui tem as instruções técnicas. Aqui tem as instruções, ó, instruções técnicas, operações do painel traseiro e instruções de operação. E aqui tem o funcionamento do controle. E aqui, garantia, bababá, bababá, bababá. Aqui tem o tripé do celular, né? Esse aqui é o acoplador do celular. Aqui tem o cabo de alimentação da fonte. Deixa eu tirar aqui. Gente, que fonte pesada. Olha, mais uma diferença. A fonte. A fonte dessa daqui, ela é super levinha, ó. Inclusive, ela tá aqui. Ela é super levinha. Muito leve. Muito, muito leve. E a fonte dessa daqui, bem pesada. Bom, então vamos colocar aqui também o cabo de alimentação também, ó. Ih, ó. Já é com tomada três pinos. Aquela lá é dois. Ai, gente, uma coisa que eu já ia esquecendo de mostrar pra vocês, é sobre o cabo de alimentação das duas, tá? A diferença do cabo de alimentação das duas. Eu vou mostrar aqui primeiro o cabo de alimentação da Quest Vogue. Eu vou virar aqui a outra ring light. Ó. Ela tem essa grossura aqui. Deixa eu desligar ela aqui. Pra eu poder mostrar pra vocês. Ó. Ela encaixa aqui com uma outra. Só que olha a espessura do fio. Vocês estão conseguindo ver a espessura do fio? Olha a espessura desse fio aqui. E olha a espessura desse outro fio aqui. Ó. É que vocês não conseguem sentir o peso, né? Mas essa fonte aqui de alimentação, ela é muito pesada. Ó. Não sei se pelo barulho vocês vão conseguir ter uma noção. E essa fonte aqui, da outra, é muito leve, gente, ó. Estão conseguindo ver, ó? Dá pra ver, né? Ela é muito levinha essa daqui. Muito levinha mesmo. E quando eu comprei essa ring light aqui, essa que eu comprei pelo Mercado Livre, eu vi em alguns comentários as pessoas perguntando como faziam pra comprar só a fonte, porque a fonte havia queimado. Então, assim, eu fiquei bem receosa, mas... Quando eu tava procurando, era a melhor ringue com o melhor preço. Então, eu investi nessa mesma, tá? Mas, ó, aqui, ó. Ó. Vamos ver a diferença aqui, ó, dos cabos de alimentação. Ó, a grossura desse daqui. E olha a grossura desse daqui, gente. Não tem nem muito o que comparar, né? Já pela grossura do fio, você já vê que, né? Olha só. E aqui as tomadas. Ó, gente. E essa aqui são as tomadas das duas ringles. Essa daqui, da Clás Vogue, já é três pinos. E essa daqui, dois pinos. Aqui tem... Ah, aqui tem o visor. Essa ringue, ela tem esse visor digital aqui. Aí tem essa entrada USB. Liga e desliga. Tá, vamos lá. Ah, outro diferencial que essa ringue vem, ela vem com esse espelho. Ó, ela vem com esse espelho aqui. Que tem essa parte normal e tem essa parte que tem lente de aumento, tá? Então, também é pra colocar na ring light esse espelho. Aqui nós temos o controle remoto. O que tem aqui? Nada. Aqui tem o pinozinho aqui, pra colocar a câmera. Acho que é pra isso, gente. Depois eu vou descobrir. Acho que é pra colocar a câmera mesmo. Aí aqui tem o tripé. Ó, aqui vem bem presinho aqui, ó. Bom, gente. Aqui eu já mudei de posição, né, gente? Tá tão calor. Aqui eu mudei de posição, ó. Ó, tirei o tripé do saquinho da embalagem. E olha só como é que ele é, gente, ó. Você puxa aqui, ó. Aí ele vira o pezinho pra baixo, ó. E aí eu acredito que é pra você poder ajustar da forma que tu vai querer que ele fique. Que é aqui. Gente, então. Uma coisa. Ele é bem, pelo que eu tô vendo, é bem resistente. É bem mais resistente do que esse, dessa ring light que eu tenho. Que depois eu vou mostrar pra vocês, fazer as comparações de um e outra, tá? No chão. É bem mais grosso. E isso aqui, ó. Também é de bem mais qualidade. Tô vendo. É de excelente qualidade. Porque uma coisa que, assim, que eu fiquei muito triste, que aconteceu muito rápido nesse tripé que eu tô usando. É isso aqui, ó. Esse negócio aqui de ajustar. Simplesmente o parafuso ficou preso, né? Do jeito que eu coloquei, de uma ou duas vezes que eu mexi. E essa partezinha de plástico soltou. Então, quer dizer, eu só consigo manusear ela agora com uma chavinha de fenda, sabe? Pra soltar o parafuso, porque isso aqui de plástico soltou. Então, gente, eu fiquei muito frustrada quando isso aconteceu. Eu fiquei extremamente frustrada, de verdade. Falei, meu, eu paguei 600 e poucos reais num tripé pra... Espanou, né? Acho que é assim que se fala. Espanou. Bom, eu não vou abrir o tripé. Não vou deixar ela alta. Mas, se eu não me engano, vai até 2 metros e 10. Alguma coisa assim. Ah, não, gente. Não. Nem de longe é parecido. É bem diferente. É bem diferente. Eu vou tentar deixar elas na mesma altura. Mas, como vocês podem ver aqui, ó. Eu consigo ajustar aqui a altura, aqui e aqui, tá? Então, a ring light fica bem, bem, bem alta mesmo. Vai ser muito bom, porque eu quero trabalhar com ela agora. Eu não quero mais trabalhar com ela assim em cima, porque dá muito reflexo nos produtos, né? Eu quero trabalhar com ela de cima pra baixo, assim, colocando luzinho meio que de cima pra baixo. Quando for vídeo de produto. Agora, quando for vídeo de maquiagem, tem que ser assim mesmo, né? Bom, então agora eu vou pegar a ring. Essa daqui é a ring light, né? A luz. Eu espero que esteja funcionando, ó. Porque, como vocês podem ver, parece que tem algo solto lá dentro, né? Prendeu. Bom, então, essa daqui é a ring light. Deixa eu medir aqui. Ela é o mesmo tamanho dessa minha ring. Só que ela é bem mais grossa. Essa parte aqui da luz é bem mais grossa. Ela é levinha também, tá? E o diferencial que ela tem. Ela tem esse painel, painel digital. Que quando eu ligar, eu vou mostrar pra vocês as funções. E aí, ela tem isso aqui, ó. Onde eu posso comprar a bateria e usar também ela a bateria. Ó, soltou de novo, ó. Ai, tomara que esteja funcionando. Porque veio alguma coisa solta aqui dentro, ó. Enfim, é... Ai, gente, eu não dou sorte com o ring light. Não, mas vai dar tudo certo. É, então, eu posso comprar a bateria e usar ela sem a fonte de energia. Usar na bateria, tá? Então, eu vou prender ela aqui. Ó, ela tem que encaixar todinha, tá, gente? Ela encaixa todinha aqui. E aí, a gente rosqueia aqui pra... Pra fechar, pra fixar. Aí, aqui, essa parte, ó. Deixa eu abaixar ela um pouquinho aqui, peraí. Eu fiquei até com trauma, gente, de mexer, sério, nesses tripé. Porque esse aí arrebentou com tanta facilidade. Aí, aqui, eu não quero tirar a etiqueta, gente, ainda. Porque, né? Vai que ela não tá funcionando. Pelo menos ela tá com a etiqueta aí. Aqui, ó, é onde eu vou ajustar se ela vai ficar assim ou pra trás, né? Enfim, é uma coisa que eu também não posso fazer nessa nova. Por quê? Porque espanou o parafuso. Então, eu só posso deixar ela de uma forma só. Inclusive, eu acho que eu vou até comprar um outro tripé pra ela. Porque eu vou levar essa daqui que eu tava usando, né? Que eu tinha pro salão. Bom, vamos ligar lá na tomada? Preciso de um T. Ó, gente, antes de ligar pra ver a iluminação, eu já vou colocar aqui o acoplador do celular. E é aqui, ó, que põe. Não sei se vocês vão conseguir ver, ó. É aqui, ó. Ele só encaixa e aí tu rosqueia aqui. Então, esse outro aqui, ó, que veio, ele é pra câmera DSL, tá? Então, eu não vou nem colocar porque a minha... Eu tenho a câmera, mas o meu computador não tem... Como é? Não tem espaço. Então, eu não tô usando a minha câmera por enquanto. E aí, gente, o espelho, eu vou optar em usar ele aqui, ó. Então, eu vou usar ele de cima pra baixo. Ó, o espelho, ele encaixa aqui também, tá? É o mesmo modo do encaixe do tripé do celular aqui, ó. Você empurra... Peraí, gente, deixa eu filmar assim. Ó, você empurra aqui. E aí, depois você vai e ajusta aqui. Vai apertando aqui, tá? O do espelho é a mesma coisa também. Você empurra aqui. Depois, vai apertando pra fixar aqui. Você vai rosqueando aqui. Achei bem bacana. Mas, já tem um porém. O que que eu vou observar? Eu observei que, enquanto eu tava... Não sei se é porque eu estava colocando o espelho. Mas, enquanto eu tava colocando o espelho, a ringue deu uma leve inclinada pra frente. Né? Porque eu também não sei se é porque eu tô com trauma e eu também não tô forçando muito aqui, né? Eu não tô apertando nada com muita força. Pra não... Né? Enfim. Pra não acontecer de espanar de novo. Mas, ela veio um pouquinho pra frente. Ó, e é assim, ó. Será que esse espelho tá solto, gente? Não, acho que não, né? É assim mesmo, é? Ó. Aí, aqui fica o espelho. Aí, se eu quiser virar, usar a parte mais... O espelho com aumento, eu viro aqui. Né? Se não, viro aqui. Gente, é muito bacana ter o espelho na ring light. Isso também, é? Um outro diferencial dessa ring light. E aí, tu coloca o tripé aqui. E coloca o celular aqui. O deitado, né? É só girar aqui. Enfim. Muito, muito bom. Agora, vamos para a parte da luz. Vamos ver a iluminação dessa ring light. Gente, aí esse aqui é o display. E aí, eu tava lendo o manual. Quando a gente liga ela, que ela liga aqui, ó. Ela desliga e liga aqui. Né? Nesse... Nesse botãozinho aqui. Aí, se quando a gente ligar, tiver mostrando o nível de bateria e a intensidade de... Da luz, é porque tá em funcionamento pleno, tá? Então, aqui, ó. A gente vai aumentando a intensidade da luz, né? E aqui também, ó. O que eu tava vendo lá. Esse aqui é o que vai... Esse botãozinho aqui é o que vai dar potência, né? Na luz. Que vai aumentar a intensidade da luz. E esse aqui, gente, pelo que eu tava vendo ali na frente, é o que deixa... É a temperatura da cor, tá? Aqui vai ficar luz mais branca. E aqui vai ficar luz mais quente. E aí, aqui, nesse botãozinho aqui, é que eu vou... É... É que eu vou mostrar a intensidade, né? Da cor, da luz. Mais forte ou mais fraca. A gente tá dando pra entender, né? Eu acho que sim. Eu espero que sim. Bom, então vamos ver ela lá na frente. Agora eu vou apagar a outra ring light. Vou apagar essa. E vamos ficar só com essa daqui. Vamos colocar o celular aqui. Já conectei o celular aqui na ring light. E aí, agora a gente vai mexer aonde? Vamos mexer na intensidade da cor. Então, ela tá... Aqui ela tá mais amarela, né? Ó. Luz quente. Bem quente, como vocês estão vendo, ó. Gente, olha o tanto de quente que ela fica. E aqui, ó. A gente vai aumentando a intensidade. Ela é bem forte, gente. Bem forte mesmo. Ó. Vamos colocar na luz fria. E aqui eu vou trabalhando a intensidade da luz. Mais quente. Que fica bem, bem, bem quente. Aí aqui eu tô deixando ela mais fria. E eu vou colocar no máximo. Eu quero testar. Olha, gente. Bem, bem fria. E aí vamos deixar mais forte aqui, ó. Nossa, é muito forte, gente. Muito forte. Bem, bem, bem forte. E aí a gente também tem o controle, né? Que vai fazer também aí esse trabalho. Vamos ver aqui. Eu já tava tentando testar o controle, mas o controle vem sem pilha. E eu não tenho pilha palita. Eu tenho que comprar pilha pra poder testar o controle. Mas eu tenho certeza que tá funcionando. A ring light tá funcionando também perfeitamente. Graças a Deus. Tá tudo certinho. E é isso, gente. Acho que eu mostrei. Ah, tá. Vou fazer as comparações. Ai, tá coçando, gente. Porque eu tô com calor. Eu tô suando aqui. Eu sempre coço a testa quando eu tô com calor. Enfim, gente. Agora, o que eu vou fazer? Eu mostrei pra vocês a intensidade das luzes. Agora eu vou mostrar uma ring light do lado da outra. E fazer as comparações. Não da ring. Porque eu não tenho que reclamar daquela ring light. Com relação à iluminação. Mas o tripé, gente. Nossa, que tristeza. Vou mostrar pra vocês. Bom, então vamos lá. Vamos fazer as comparações. Eu tô mostrando já as duas acesas. Essa tá mais baixinha, gente. Porque eu até evito de mexer nesse tripé. Porque ele tá todo molenga. E eu preciso levar ele pro perequê. Mas como vocês podem ver. Eles têm basicamente o mesmo tamanho. Deixa eu diminuir aqui a luz. Mas eu não posso apagar a luz, gente. Porque já tá escurecendo. E aí também não vai dar pra enxergar nada. Ó, como vocês podem ver. Eles têm basicamente o mesmo tamanho. Tá? Com a diferença de que essa daqui da Clás Vogue. Ela tem essa parte aqui da luz mais grossa. E essa um pouco mais fina. Tá? Adorei, gente. O que veio aqui. As pecinhas que vieram. Nesse tripé da Clás Vogue. Super diferente, assim. Bem diferente mesmo. Desse daqui. Esse daqui veio. Esse aqui de rosquear. E aí não era esse suporte aqui pra celular. Ele era tipo assim. Só que quebrou com uma facilidade. Inclusive, esse aqui também tem que ter cuidado. Porque eu sou meia ogra, assim, sabe? Pra mexer com essas coisinhas aqui mais delicadas. Mas eram assim. E aí ele quebrou. Mas quebrou muito fácil, gente. Aí eu peguei e coloquei esse daqui. Até comprar um outro assim, tá? Então eu coloquei esse. Esse daqui eu achei super versátil. Essa forma aqui. De colocar aqui. Esses aqui eu ainda não descobri pra que que é, gente. Eu vou descobrir depois. Eu falo o ponto pra vocês, tá? O espelho também vai fazer toda a diferença, né? Na hora de eu fazer minhas maquiagens. Gravar vídeo. Eu vou conseguir me ver. Inclusive, eu posso até colocar o espelho aqui. A câmera aqui. Fazer de uma forma que o espelho fique atrás da câmera. Pra eu gravar com essa câmera aqui. Que é a câmera traseira. Que tem muito mais qualidade de imagem, né? E, gente, relevem ali o fundo do vídeo, tá? Então vamos lá. Vou mostrar os tripés aqui. Eu vou ter que mostrar assim, tá? Com o tripé iluminando um... Uma ring light iluminando a outra. Senão não vai dar pra ver direito, tá? Mas esse aqui é o tripé da Class Vogue, tá? Olha só que diferente. Bem grossão. E esse daqui é o da outra ring light. Olha aqui, gente. Também. Bem assim... É uma diferença bem acentuada, né? A gente consegue ver perfeitamente, né? Que a da Class Vogue, o tripé é muito... Com muito mais qualidade do que aquele ali, né? E sem contar que esse tripé, ele fica muito alto. Então tu tem até 2,10 metros aí pra colocar tua ring... Tua luz pra cima, né? Aqui também eu achei bem bacana. Achei bem de qualidade. Logo que eu abri, eu achei que não, gente. Mas é assim. É de muita qualidade. Esse material aqui também tá me parecendo alumínio. Porque ele é leve, mas de qualidade, sabe? Aí aqui você coloca... Abre as perninhas do tripé. Deixa do jeito que você quer. Vem aqui, ó. E ajusta aqui e trava. Tá? Aí aqui, como eu já mostrei pra vocês, né? Aqui é pra travar ele aqui. Fixar a ring aqui, né? No tripé. E aqui é pra gente colocar a ring pra frente e pra trás. Ó, e aqui é a parte de trás dela. Tem essa telinha aqui também que faz toda a diferença, ó. Que conforme eu vou mudando ali a... A intensidade, né? Deixando mais forte. Ó, ela chega... Ela chega até 100%, tá, gente? Então fica muito, muito... Ó, vamos colocar aqui. Quero ver ela bem, bem fortona. Ó, gente. Ela chega até 100%. É muito forte. Nossa, só tá com o olho fechado. É muito, muito forte. E o legal aqui da tela é que você vai conseguir ver, né? Você consegue ter noção aí da intensidade que tu tá usando. E aqui é a intensidade da cor. Se tu quer ela mais fria, se tu quer ela mais quente, é aqui que tu vai trabalhar. E aí também vai mostrando aqui, tá? Que ela vai até 5K. 5K e 600. Ela vai até 5K e 600. Se ela ficar bem quente aqui, ela vai até 2,700 pra ficar mais fria, tá? E é isso, gente. Essa é a ring light da Klaes Vogue. Aqui também tem algumas instruções. De formas que a gente pode utilizar. Ah, que maneiro, gente. Olha só o que eu acabei de ver aqui, ó. Olha só o que eu acabei de ver aqui. Como dá pra usar a câmera aqui. E dá pra colocar o celular aqui, ó. Porque eu tenho encaixe pra celular aqui. Eu tenho encaixe pra celular aqui. Eu tenho encaixe pra celular aqui. Dá pra colocar o espelho. Gente, que demais. Eu acabei de ver nessa folhinha aqui, ó. Eu não tinha olhado, gente. Olha só as possibilidades de uso do espelho. E as possibilidades de uso do celular. Gente, olha isso aqui, ó. Dá pra fazer vídeo com o celular e com a câmera. Ai, eu preciso de um computador agora. Ai, que demais, gente. Suporte pra celular e câmera, espelho. Gente, que demais. Tô muito feliz. Muito feliz. Foi um investimento bem mais alto. Foi mais do dobro do preço desse daqui. Mas, assim, pelo... Valeu cada centavo investido, gente. Tô muito, muito feliz com a minha compra. Agora eu já vou começar a usar só essa. E essa daqui eu vou embrulhar pra levar pro perequê. E vou usar ela lá no meu... Na minha sala de atendimento. Porque ela vai me ser muito útil lá também. Que eu tenho uma ringue lá bem pequenininha. Que, inclusive, eu vou trazer pra cá. Pra quando eu estiver gravando aqui em cima. Stories e tal. Eu uso a pequenininha ali. E é isso, gente. Bom, gente. E é isso. Eu já tô aqui, ó. Já tô até gravando com a câmera traseira. Com a câmera traseira do celular. E tô vendo que dá super. Porque eu tô me vendo lá atrás no celular. Claro que no ângulo que eu coloquei aqui a câmera. Eu não tô conseguindo me ver por inteira no celular. Mas já vi que dá sim pra gravar com a câmera traseira pelo celular. Vai dar pra fazer vídeo de maquiagem. Que eu tô conseguindo me ver lá no espelho. Gente, valeu cada centavo investido nessa ring light. Eu estou completamente apaixonada. E eu estou assim, gente. Eu tô satis... Sabe quando você tá assim? Eu tô leve porque eu investi num produto. Eu investi um pouco mais caro num produto. Mas num produto de qualidade que vai me ajudar nos meus vídeos. Que vai me trazer muito mais qualidade aí pros vídeos pra vocês. Eu vou conseguir fazer vídeo agora de maquiagem com a minha câmera traseira do celular. Que tem muito mais qualidade de imagem do que a câmera frontal. E deixa eu dizer pra vocês onde é que foi que eu comprei. Eu comprei na loja Florenza. Ela é uma loja que fica... Ela é uma loja física. E vende pelo site também. Essa loja Florenza, gente. Ela fica situada na cidade de Jundiaí. Tá? Eu comprei pelo site. Comprei numa promoção. Eles... Quando eles anunciaram. Vi lá os stories dele. Eles estavam passando essa ring light. Vendendo ela por R$ 1.500. Mas depois eu... Antes de eu comprar ela. Eu fui pesquisar sobre a ring light. Fui ver no Mercado Livre. Fui pesquisar no YouTube. No YouTube eu não achei nada, assim, de vídeo. De pessoas que compraram e fizeram... Um vídeo, assim, igual eu fiz mostrando a ring. Mas eu vi vídeos da Class Vogue. Onde mostrava o produto pro cliente. Falava sobre o produto. Eu achei bem legal. Pesquisei também no Mercado Livre. Também vende essa ring light no Mercado Livre. Mas o preço dela é R$ 1.700, R$ 1.800, tá? É padrão. É o preço tabela dela. R$ 1.800, R$ 1.700. E aí, pela Florenz, eles estavam vendendo por R$ 1.500. Foi uma promoção, acho que foi de 5 dias essa promoção. R$ 1.500 e estavam parcelando em até 12 vezes sem juros, tá? Que isso também no Mercado Livre a gente não consegue parcelar sem juros. Então, foi um baita do investimento, né? Foi um pouco mais caro. Aí saiu um pouco do meu orçamento. Mas eu parcelei. Vou conseguir pagar com suaves parcelas. E vou trazer muito mais qualidade aí pros meus vídeos. E vai me ajudar muito, vai me facilitar muito a vida. Porque eu fazia mó gambiarra pra colocar espelho, pra conseguir... Enfim, gente. Quem grava vídeo sabe do que eu tô falando. Então é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se esse vídeo foi útil pra você, deixa o joinha. Se você tiver alguma dúvida ou algum comentário sobre o que eu acabei de mostrar aqui pra vocês, coloca aqui nos comentários que eu vou gostar muito de saber. Me acompanha lá pelos Instagrams. Os links estão aqui abaixo no box de informação. Lembrando que o vídeo, quando eu mostrei também essa outra ring light que eu comprei no Mercado Livre, tá aqui no box de informação também, caso você queira assistir. E é isso, meus amores. Se inscreve no canal se não for inscrito, se gostou do canal, né? Caiu aqui de paraquedas por conta do tema do vídeo. Gostou do vídeo? Dá uma percorrida pelas playlists. Eu abordo sobre vários assuntos. E eu tenho certeza que você vai se identificar com algum desses assuntos. Beijo grande. Até o próximo vídeo. Tchau.